Três amigos realizaram uma viagem de carro entre duas cidades num tempo total de 31 horas. Galera, essa questão aqui, agora eu me lembrei, né? É uma questão que poderia estar na prova de física também. Mas caiu na prova de matemática, não tem problema. Então a gente tem aqui uma cidade alfa e uma cidade bravo. A gente saiu de uma e foi pra outra. E no total a gente demorou 31 horas de viagem pra sair daqui, horas, e chegar até aqui. Para não fazer paradas, revezaram na direção, de forma que cada um deles dirigisse um terço da quilometragem total. Vejam só, galera. Cada um vai dividir um terço da quilometragem e não um terço do tempo. Pode ser diferente, né? A distância percorrida, cada um percorreu a mesma distância, pode ser em tempos diferentes. Depende se cada um utilizou ou não a mesma velocidade. Então a gente vai quebrar essa distância em três pedaços, ó. Em três pedaços de mesma distância. Daí aqui vai ter, então, o primeiro amiguinho, o segundo amiguinho e o terceiro amiguinho. Mas o fato é que o tempo que esse demorou, mais o tempo que esse demorou, mais o tempo que esse demorou, vai dar 31 horas, com certeza. O primeiro a andar, mais prudente, dirigiu a uma velocidade média de 75 km por hora. Então eu já vou colocar aqui, ó. Esse cara andou a 75 km por hora, foi o primeiro. Correu aqui. Daí ele andou um terço da quilometragem. Daí o segundo já queria chegar mais rápido, foi a noventão, ó. Noventa por hora. Então o segundo, noventa quilômetros por hora. E o último, mais apressado, dirigiu a cem quilômetros por hora. Então no último trecho, o terceiro, cem km horário. Tá aqui, ó. Botei os três carinhas aqui. A distância percorrida por eles em quilômetros foi de quanto? Vejam só, a distância percorrida por eles em quilômetros foi de quanto? Ele quer a distância total daqui até aqui, que a gente tem que saber. Então a gente vai ter que encontrar quanto que cada um percorreu. Já que a distância que cada um percorreu é igual, eu vou dizer então que foi x quilômetros. x quilômetros, eu não sei quanto foi, é x quilômetros. Daí a resposta final vai ser 3x, né? Vai ser a distância total percorrida. Então vamos lá, como é que a gente encontra x? Galera, daí a gente tem que lembrar da fórmula da velocidade, né? Velocidade é distância sobre tempo. Ai, professor, eu tenho que decorar essa fórmula? Cara, não precisa decorar não, porque tu já decorou. Olha só, é muito fácil essa fórmula por causa da seguinte situação, ó. Quando eu falo uma velocidade, eu não falo a velocidade quilômetros por hora. Então, pra falar uma velocidade, eu tenho que pegar um quilômetro em cima, distância, e uma hora embaixo, tempo. Então, pessoal, quem tem problema em decorar essa fórmula, não tem mais, porque tu já sabe que a velocidade é quilômetros por hora, então tu bota quilômetros em cima e hora embaixo, então é distância sobre tempo. Beleza? Então essa é a fórmula da velocidade. Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar e utilizar, achar o tempo que cada um correu, porque quando eu somo o tempo desse com o tempo desse, com o tempo desse, ó, o tempo 1 mais o tempo 2 mais o tempo 3, eu sei que vai dar 31 horas. Então eu vou achar o tempo de cada um. Então pra isso eu tenho que encontrar a fórmula do tempo, ó. O tempo tá dividindo, passa pra lá multiplicando. Daí velocidade vezes tempo é igual à distância. Essa é a fórmula da distância. Agora isola o tempo jogando a velocidade pra baixo. O tempo é distância sobre velocidade. Eu vou aplicar essa fórmula aqui pra cada um dos bonequinhos. Vamos lá então, ó. O primeiro carinha. A distância que ele percorreu foi x, dividido pela velocidade que ele fez, que é 75. Mais o tempo do segundo carinha. Vai ser a distância dividida pela velocidade. x dividido por 90. Foi a mesma distância, né? x dividido por 90. Mais, agora aqui o tempo 3, distância sobre velocidade, x sobre 100. x sobre 100. E isso é igual a 31. Agora é uma questão só de matemática, né? Efetuar soma de frações e fazer tudo aqui assim pra chegar no valor de x. Então, primeiro a gente tem que fazer o MMC desse carinha aqui. Vamos lá então, ó. Entre 75, 90 e 100, a gente vai fazer o MMC. Então, tracei aqui, né? Eu sei que tem número par, então dá por 2. Vamos lá, ó. Dá 75, aqui dá 45 e aqui dá 50. Dá por 2 de novo. Aqui dá 75, aqui dá 45 e aqui dá 25. Agora dá por 3, né, galera? É sempre bom pra ficar mais organizado. A gente utilizar os menores primos. Eu poderia fazer por 5 aqui? Poderia. Daria certo? Daria também. Mas pra ficar mais organizado, a gente vai na ordem. Já que tem o 45, ó. O 45 é múltiplo de 3. Então, eu vou meter um 3 aqui primeiro, ó. O 75 é múltiplo de 3, galera? Vamos ver, ó. Como é que eu sei que um número é múltiplo de 3? Pela regrinha lá, ó. Basta eu somar os dois algarismos aqui. 7 mais 5 dá 12. O 12 é múltiplo de 3? É. Então, o 75 também é. Então, quanto é que é 75 dividido por 3? Vai dar 25. 45 dividido por 3? Vai dar 15. E 25 dividido por 3? Não dá. E, ó, já deu igual aqui. Isso é bom, né? Dá por 3 de novo? Dá por 3 de novo aqui, ó. Tem o 15. Então, esse aqui não dá, repete. Esse aqui dá por 3, que dá 5. Não dá, repete. Agora vai por 5, que dá 5, que dá 1, que dá 5. Dá por 5 de novo e finalizou. Deu tudo 1. Fechou aqui assim. Então, a gente vai ter agora o nosso MMC. Então, vamos lá, ó. 5 vezes 5 dá 25. 3 vezes 3 dá 9. 2 vezes 2 dá 4. Eu sei, ó, que 25 vezes 4 dá 100. Vezes 9 vai dar 900. Então, eu tenho aqui o MMC a 900. Deixa eu botar esse cara aqui pro lado, pra cá. E vou fazer o MMC. Só que, galera, pra facilitar a minha vida, eu vou fazer o MMC dos dois lados da igualdade. Porque quando eu faço dos dois lados da igualdade, eu já elimino o MMC. Se eu fizer só desse lado, eu não posso cortar o MMC no final. Então, eu já faço dos dois lados. Vamos lá, ó. Então, o MMC é 900. Então, eu vou ter 900 dividido por 75. Isso vai dar 12. 12 vezes X vai dar 12X. Mais 900 dividido por 90 vai dar 10. Vezes X vai dar 10X. Lembra lá, ó. Eu tô fazendo o MMC normal. Eu pego esse cara, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Deu 12. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. O próximo aqui, ó. 900 dividido por 100 dá 9. Vezes X dá 9X. Isso é igual. Agora, desse lado aqui, ó. Eu tenho o número 1. Então, eu vou ter 900 dividido por 1. Dá 900. Vezes 31. Vai dar 31 vezes 900. Agora que eu fiz o MMC dos dois lados da igualdade, eu posso cortar o MMC e ficar só com os caras aqui de cima. Vamos lá, ó. 12 mais 10 mais 9, porque é tudo X, né? É como se fosse 12 batatas mais 10 batatas mais 9 batatas. Vai dar 31 batatas. Sendo que as batatas é o X, né? E do outro lado, vejam por que eu não fiz o cálculo aqui, ó. Porque vai dar 31 vezes 900. Dá pra cortar o 31 que tá multiplicando dos dois lados. X é igual a 900. E centos aqui encontramos o X. Agora, o que é o X? Olha aqui, ó. O que é o X? O X é quanto cada um percorreu. Mas a questão que é a distância percorrida por eles em quilômetros, pessoal. Que é o total. Então, foi 900 mais 900 mais 900. 2.700. Gabarito letra bravo, né? 900 vezes 3 vai dar o 2.700. Gabarito letra bravo.